E aí palhãs, beleza? No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês como fazer a quest The Fenix Shrine e The Mysterious Object O objeto misterioso e a fonte da fênix, alguma coisa assim, ou o brilho da fênix, não me recordo agora certinho Mas são essas as quests que eu vou passar pra vocês aqui E lembrando que se vocês estiverem procurando pessoas pra jogar o game, a gente tem a comunidade do Discord brasileiro de palha aqui na descrição É só entrar lá e vocês vão encontrar alguém pra jogar com vocês ou pra tirar as dúvidas que vocês tiverem Caso esse vídeo não tenha ajudado vocês o suficiente E se ele ajudou vocês, considerem deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho Pra receber notificação dos próximos vídeos que vão vir aí, beleza pessoal? Então bora lá pro nosso vídeo Bora lá então pessoal, vou fazer a quest The Fenix Shrine e a quest Mysterious Objects Pra isso a gente vai precisar falar com a Gina E a gente vai precisar levar também o objeto estranho que a gente pegou lá no comecinho do jogo pessoal Com esse objeto aqui a gente vai perguntar pra Gina e ela vai liberar a missão pra gente A gente vai encontrar a Gina lá no canto esquerdo superior do mapa Pra mim agora ela tá nesse local aqui ó, vamos ir correndo até lá Chegamos aqui na Gina e ela vai orientar a gente a investigar The Shrine Where You Were Found Ela vai orientar a gente a investigar aquela fonte onde a gente nasceu E depois também a gente já pode pegar o nosso objeto ancião Esse Ancient Thing aqui E perguntar pra ela também o que a gente vai fazer com isso Que é um objeto misterioso Agora a segunda vez que eu encontrei ela, ela estava na livraria Mas é só vocês olharem, isso aqui pode variar bastante pessoal A gente vai falar com ela e vai perguntar sobre o objeto Na verdade eu encontrei algo que vocês podem interessar E aí a gente já completa essa missão do objeto misterioso Depois a gente vai direto lá pra ponte que fica aqui ó Pra gente acessar a fonte o caminho é esse aqui ó A gente tem que passar essa rampa e vir aqui por dentro É aquele caminho que a gente fez quando a gente chegou no game Aí aqui nessa porta a gente vai virar à direita E quando a gente chegar aqui a gente interage com a Fênix E aí tá completa a nossa quest da... O brilho da Fênix The Fênix Shrine Nossa velho Perdi menos send alguma coisa ali Ah quando a gente interage com isso aqui a gente perde send e renome Caraca não vale a pena E pra sair daqui pessoal tem rede que fica um pouco atrapalhado Mas é só subir essa coisinha aqui e já tá livre Fechou pessoal essas foram as quests The Shrine Fênix e o objeto misterioso é isso? The Fênix Shrine não The Shrine Fênix E então é isso aí pessoal Espero que esse vídeo tenha ajudado vocês Se ajudou considerem deixar o seu like Se inscrever no canal E ativar o sininho pra receber notificação dos próximos vídeos Que vão vir aí pela frente beleza? Não esqueça também de entrar na nossa comunidade do Discord O link tá aqui na descrição É isso aí pessoal Valeu, falou!